O Ibama anunciou hoje o licenciamento de 100 processos novos de exploração de petróleo, entre eles o início do pré-sal fase 4. O anúncio foi feito durante o encontro que discutiu o planejamento espacial marinho da Amazônia Azul. E só para se ter uma ideia, Roberto, da importância desse tema, 19% de toda a economia nacional tem origem no mar. A nossa floresta tropical amazônica emprestou seu nome às nossas águas oceânicas. O nome Amazônia Azul foi escolhido para fazer um paralelo entre as riquezas do mar e as riquezas da floresta. A Amazônia Azul é o território marítimo brasileiro. Ela compreende a superfície do mar, águas sobrejacentes ao leito do mar, solo e subsolo marinhos. De acordo com a Marinha, dos mares se retira cerca de 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado produzido no país. Pelas rotas marítimas, são escoados mais de 95% do comércio exterior brasileiro. Ainda segundo a Marinha, a Amazônia Azul é um conceito político-estratégico que contempla as vertentes econômicas, científica, ambiental e de soberania. Para se ter uma ideia, 19% do PIB brasileiro tem origem no mar. Neste nosso Brasil, nós dependemos do mar. Esta é a inexorável razão pela qual nós aqui estamos. Se nós aqui estamos hoje sentados, trajando nossas roupas, usando nossos microfones, tenho toda certeza que tudo, ou 98% de tudo isso, passou no porão de um navio. Então, do mar nós não escapamos. E a melhor forma para fazer a gestão desse potencial passa pelo chamado Planejamento Espacial Marinho da Amazônia Azul, que prevê o mapeamento do uso do oceano. Envolve a pesca, transporte marítimo, turismo, produção de energia, pesquisa científica e conservação da biodiversidade. A implementação desse planejamento começou a ser desenhado nesta segunda-feira em Brasília. Quando a gente olha os dados que a ciência nos aporta e dizem que os oceanos são responsáveis por absorver 25% das emissões de CO2, que os oceanos produzem cerca de 50% do oxigênio que a gente precisa para que a vida aconteça na Terra. Além disso, ele é grande provedor de outros serviços ecossistêmicos e provedor de inúmeros benefícios sociais, culturais, éticos, estéticos, enfim, e ao mesmo tempo econômicos. Como parte do planejamento e uso sustentável dos nossos mares, o IBAMA anunciou o licenciamento de 100 novos processos de exploração e produção de petróleo, entre eles, o início do pré-sal fase 4. No pré-sal fase 4, a gente está falando de aproximadamente 2 mil perfurações, então, só para você ter uma ideia da dimensão que é o pré-sal fase 4.